A reparação consiste em prolongar a vida útil de um produto através da Revisão preventiva periódica, arranjo de componentes, substituição de peças danificadas. Na reutilização, usa-se um produto ou seus componentes em bom estado para a mesma função e sem transformação. Modelos de reutilização Reutilizar, promover o uso de um produto para o mesmo fim que foi fabricado para o novo utilizador. Repropor, usar um produto para uma função diferente da original. Reutilização Reciclagem, aproveitar os objetos através da criatividade para transformá-los em produtos de maior valor. Desmontagem de peças Negócios baseados na colheita, revisão e limpeza de produtos. Lojas de segunda mão Espaços físicos ou virtuais para compra e venda de mercadorias de segunda mão. Garrafas de vidro retornada Recolha de embalagens para a sua reutilização. Lojas de granel ou venda de produtos preenchíveis ou recarregáveis. Empresas que incentivam a reutilização de embalagens. Modelos de reparação Direito de reparar O reparo ou a reparabilidade dos produtos deve ser garantida pelo criador. Eco-design, o qual é essencial e deve incluir produtos com componentes ou peças facilmente separáveis para a sua reparação. Serviço O uso de bens por subscrição torna a reparação mais fácil pelo fornecedor dos mesmos. Peças de reposição Empresas que vendem peças e componentes específicos. Plataformas digitais facilitam o contacto entre empresas de reparação e os utilizadores. Garantia extra Serviço de manutenção e reparo pós-produção Complementar a venda do produto ou com um serviço independente para o fabricante.